Junta os molequinhos tudo pra... Quer dizer, o Kuririn não é molequinho, né? É pequenininho, vai. E aí o Kuririn pega a... a Genkidama. Tu... Genkidama... Naniya! Tondakiya! Naniya! Naniya! O Gruvendita mais gosta de falar. Kusottare! Haaa! Ou... Naniya... Ame-ken-se... Kus... Naniya! 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 Kom... Naniya! Naniya! É, eu só achei essa parte Que fica esses slides assim Meio tosco, né Aí já passou É, então assim As lutas estão muito legais, as animações estão incríveis A hora da porradaria, ela é sensacional Só que o jeito que eles estão contando essa história é bem tosquinho, né Tipo, podia ter Aquele momento de Adirob Lá, da Gangue Dama, do Vegeta se arrastando Aí passou, já, já passou Já estamos indo, não me acusei